O ar quente e abafado tem sido frequente aqui na capital paulista, né? Desde quinta-feira passada, quase todos os dias amanheceram com temperaturas acima dos 20 graus. E à tarde os termômetros passaram dos 30. Pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deste mês está 2 graus a mais, mais alta que a média. E esse ar quente e abafado provoca chuvas. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. Uma frente fria chega ao sudeste do Brasil nesta quarta-feira. E junto com ela vem áreas de instabilidade que deixam o céu nublado e provocam chuva a qualquer hora, desde o Vale do Itajaí, passando pelo litoral do Paraná, de São Paulo, até o sul de Minas e também do Rio de Janeiro. Pode chover a qualquer hora também, mas em grandes volumes, na área que vai desde o oeste do Mato Grosso do Sul até o Acre. E o tempo continua quente e ensolarado no Rio Grande do Sul e também no Espírito Santo, norte de Minas e interior do Nordeste. Máximas amanhã de 38 graus em Teresina, 32 em Brasília e de 33 em Vitória. Já no estado de São Paulo, o risco de temporais continua em todas as áreas e chove a qualquer hora, com poucas aberturas de sol. Apenas na região norte paulista é que o tempo ainda fica mais aberto e a chuva só vem à tarde. E na faixa leste, tempo bastante instável, com o céu fechado no litoral. Máximas de 29 graus em Campinas e em São José dos Campos e de 26 em Santos. Na grande São Paulo, as nuvens variam bastante no céu e pode ocorrer chuva forte em vários pontos. E por causa da chegada da frente fria, a temperatura cai, inclusive aqui na capital, onde amanhã já pode começar a chover no final da manhã. E essa chuva pode se estender até a noite, máxima de 26 graus. Na quinta, a máxima sobe para os 28 e são esperadas pancadas de chuva, tanto de dia quanto à noite. Só na sexta é que o tempo fica firme pela manhã, mas à tarde a chuva pode voltar. Calor de 31 graus.